Ira saber, e aí vem briga feia pela prova, né? Tio Romão, sabe que essa coisa do seu ler pensamento é muito chato? É a mesma coisa que a gente andasse nu por aí, seu Bruno, pelo amor de Deus. Por favor, seu Bruno. Bom, então você me deixa na prefeitura, né? Deixo. Quando eu voltar, gatinho, aí eu te conto tudo, como é que foi o meu dia, se alguém tá trabalhando comigo na minha sala, o que é que eu vou fazer, tá bom? Tá, tá bom. Me dá um beijo. Não, ah, que beijo mais sem graça, me dá um beijo gostoso. Vamos, vamos, né? Filó! Não é, dona? Não. A gente já vai, viu? Ué, vamos pra onde? Vamos trabalhar, Filó. Ah! Eu chego depois das cinco, meu marido chega mais tarde ainda. Então você faz tudo do jeito que eu te ensinei. Sim, senhora. Tá bom? Tá bom. Vamos, gatinho. Até logo, Filó. Até logo, seu gatinho. Vamos com Deus. Tio, Filó. Até logo. Bom dia. Bom dia. Desculpa eu fazer você, senhor. Não, não, não. Tudo bem. Eu só tava preocupado com a hora, porque a minha nora começa a trabalhar hoje aí. Eu não queria que ela visse ela. Ah, sim. É de conexão. Ela vai começar. Senta, fica à vontade. Ela vai começar a trabalhar assim. Ela é uma boa menina. Ela vai se dar muito bem. Aliás, eu queria ir direto ao assunto. Você contratou a minha nora pra trabalhar com você, né? É, com uma secretária, sim. Ela vai muito bem. Vai se dar muito bem. Pois é. Ela... Aliás, ela insistiu. A dona Grace insistiu. Porque ela veio aqui com a mãe dela. Ela veio aqui com a mãe dela e a dona Grace insistiu. Eu não tinha vaga, né? Porque o quadro já tava todo completo. Mas aí eu dei um jeitinho, encaixei a menina, tudo bem. É uma das três secretárias. Igual eu tenho três. E todas as três são filhas de eleitores meus. Barreto. Eu queria dizer pra você o seguinte. Eu vou direto ao assunto. Agora, eu queria ser franco com você. Tudo bem, fala. Ô, Tonicão, estoura lá fora, sim. Perfeitamente, chefe. Pois não. Ô, Barreto, eu vim aqui pra te dizer que meu filho não quer que a mulher dele trabalhe. Mas espera aí. Ela já fez o teste? Passou no teste? Já tá na folha de pagamento? Mô, você desmancha o negócio, rapaz. Pelo amor de Deus, eu não posso fazer uma coisa dessas. Ah, que que é isso, Barreto? Eu tenho pedido de amigo. Olha aí. Olha, ela não vai trabalhar nem aqui, nem em lugar nenhum. Aí, quando ela chegar, você diz que, olha, o negócio borou e tal, e fica o dito por não dito, acabou. A dona Grace é minha eleitora. Barreto, eu também sou seu eleitor e na minha firma existem várias pessoas que votaram em você a meu pedido. Ela já está pra chegar agora. Olha aqui. O João Paulo não quer que ela trabalhe. É uma questão de ponto de vista, Barreto. Escuta, ela saiu, veio arranjar um emprego por conta própria, quer dizer, agiu como uma mulher solteira. Você acha que tá certo um negócio desse? Não. Então, rapaz, aí ela voltou pra casa e disse, conseguiu o emprego. E meu filho se aborreceu. Lógico. É preciso que você compreenda que... que eu já dei a minha palavra. Já disse que ela podia vir trabalhar, que o lugar era dela, o lugar tranquilo. Já fiz a ficha da moça. Se você tivesse falado com antecedência, aí eu reprovava ela no teste. Não, não, não. Você faz o seguinte, ela vai chegar. Você deixa ela começar a trabalhar, ela passa o dia todo aí. E quando chegar no final do dia, você chega e diz, olha, minha filha, realmente não dá. Você não é uma pessoa assim, indicada exatamente pra esse serviço. E tal. E acabou. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Ela foi muito bem no teste. E a mãe dela assistiu o teste até o final. Ah, ah, tá aí, ó, tá aí. Esse emprego não é dela, esse emprego é da mãe dela. E a mãe dela é que meteu isso na cabeça dela. Olha, sabe quem vai fazer a infelicidade do meu filho? A sogra dele. Barreto, você tem sogra? Não, não tem. Dê graças a Deus. Eu acho que eu vou me apresentar ao senhor Barreto primeiro. Olha aí, ela tá chegando. Quem, dona Maria da Graça? Não, a filha. Desculpa, pera aí. Ela não pode me ver aqui, rapaz. Olha aqui, ó. Não tem que ter medo. Hein? Tem banho. O que eu faço?